Olá meninas, tudo bem? Estou morrendo de saudade de trazer vídeo aqui pra vocês Já aproveito pra mandar um beijo pra algumas meninas que sentiram falta Eu tava perguntando se tava tudo bem, acontecendo alguma coisa, mas não, estava tudo bem Quem me acompanha no snap e até alguns vídeos no instagram Fiquei um pouco ausente, dando atenção pra mãe, pra pai, pra sobrinha Mas estou de volta E o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu tenho certeza que vocês adoram É tutorial de maquiagem, maquiagem básica, fácil Porém usando só produtos nacionais Inclusive nessa maquiagem eu estarei usando aqueles produtinhos da Essence de Posse Que eu falei com vocês que eu recebi da marca Alguns meninas até me cobraram a resenha pra falar um pouco mais sobre os produtos Eu aproveito esse vídeo pra não só fazer a maquiagem usando esses produtos Mas comentar com vocês o que eu achei de algum deles, a performance É tutorial de maquiagem pra quem gosta de uma maquiagem básica, fácil, rápida, pro dia a dia Super simples, sem nada muito elaborado Ideal também pra quem tá começando a usar maquiagem, pra quem tá começando a se maquiar Porque você não precisa de muita técnica Vamos lá conferir o tutorial desse vídeo Espero muito que vocês gostem Não se esqueça, se você até o final do vídeo gostou do conteúdo Gostou de tudo que você viu até o final Clica aqui no gostei pra saber que você gostou E deixa aqui nos comentários a sua opinião O que você achou do produto, o que você achou do resultado final Você não precisa necessariamente ter todos esses produtos Claro, você vai conseguir dar um jeito com os produtos que você tem em casa Só parar de falar, vamos lá conferir Espero muito que vocês gostem Pra começar aquela pele cara pálida que vocês já conhecem E o primeiro passo eu vou aplicar o Prime da Louis Danse É o Prime mais hidratante, minimiza os coros, dá um efeito mate Em seguida eu vou aplicar a base A base escolhida é da linha My Make, da Essence de Pose Essa base é base líquida de efeito mate E eu tô espalhando com o pincelzinho Dual Five da Maquilão A primeira vez que eu aplico com esse pincel Ele demora um pouquinho pra espalhar e deixar mais uniforme Mas eu gostei do efeito mais natural Essa base ficou bem mais clara que o meu tom de pele Essa aqui é a 120 natural Mas com uma diquinha aqui que eu vou botar a seguir Ela vai minimizar esse aspecto O corretivo também é da linha My Make, da Essence de Pose É um corretivo líquido Ambos produtos são líquidos, mas tem essa textura um pouco mais cremota Assim como a base, o corretivo também veio mais claro Então eu vou espalhar ele assim mesmo Eu vi que ele cobre bem, mas ele tem uma textura bem mais fininha E em cima dele eu vou aplicar a base Que tem um fundo mais amarelado E assim vai neutralizar o corretivo E aí as dicas vão rolando E assim a gente vai percebendo que dá pra dar jeito Mesmo com o tom mais claro ou o tom mais escuro Que o tom da sua pele Tanto a base quanto o corretivo ficaram bem sequinho na pele Ficou com acabamento bem mate Mas ainda assim eu vou aplicar um pouquinho só desse pó da mesma marca Só na zona T, um pouquinho acima do corretivo Nessas áreas onde eu sou mais pra tirar o brilho Em seguida eu vou fazer o contorno com o pó da Vult na cor 06 E assim a gente vai dar aquela disfarçada Na tom mais claro que a base deu na pele Então com o contorno, tanto na testa, na área perto da bochecha, abaixo do queixo A gente vai dar aquela disfarçada e vai dar uma certa neutralizada na base Fiz o contorno do nariz também E apliquei o mesmo pó compacto A gente, a raiz dos cílios inferiores E essa maquiagem básica, lógico, não poderia faltar máscara de cílio Essa máscara aqui promete dar um pouco mais de volume Também a defensa de pós Seu aplicador é um pouquinho mais de gordinho Tem que ter um cuidado pra não borrar E ela traz um pouquinho mais de produto Com isso eu aproveitei, peguei o pincelzinho E fiz um leve delineado gatinho Só pra poder dar um pouquinho mais de destaque nos olhos Em seguida aí sim, eu apliquei as camadas de máscara de cílio Como vocês sabem, eu gosto de aplicar até três camadas E eu vi que o resultado dessa máscara é mais de definição Ela curva, alonga, deixa os cílios separados É aquela máscara mais pro dia a dia Ela não é prova d'água, mas ela é bem resistente E demora só um pouquinho a secar É bom ter um pouquinho de cuidado pra você não coçar o olho em seguida E esperar um pouquinho O blush eu tô aplicando o Frappé Da Contém um grama Ele tem uma cintilância Ele tem um fundo pêssego e é lindo Batom escolhido é o Gisele Da Essence de Pós Também é um tom de uva clarinho Com fundo acinzentado Ele fica bem mate Fica bem sequinho E tem boa durabilidade Eu gostei e ficou bem coringa Com essa maquiagem aqui básica pro dia a dia Maquiagem finalizada meninas Super básica, coringa Aqui vocês vão ver a diferença antes e depois Mesmo com poucos produtos Mesmo com uma maquiagem pouco básica, leve A gente consegue dar um up na face E como vocês conferiram A gente não precisou de muitos produtos Muitas técnicas Pra fazer uma maquiagem super bacana Super versátil e coringa Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de clicar aqui no gostei Pra saber que você gostou E a gente se vê no próximo vídeo Grande beijo, fica com Deus Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau